Marcos, Flávia e Matheus disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão da Fazenda Nova Chance. A formação dos finalistas aconteceu nesta terça, dia 5 de dezembro. Antes de continuar, se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos, pois estaremos na grande final da Fazenda Nova Chance diretamente da sede dos Peões, em Itapcirica da Serra. E deixe aí já nos comentários quem vai ganhar a Fazenda, Flávia, Marcos ou Matheus? Marcos disputaram a última eliminação de hoje, Marcos Harter, Monique Camargo e Flávia Viana. E o público escolheu que quem deixa a competição e o prêmio de R$ 1,5 milhão é a Monique Camargo. Assim como era esperado, Marcos e Flávia disputam junto com o Matheus o grande prêmio de R$ 1,5 milhão. O programa de hoje foi muito emocionante, pois além de um dos Peões eliminados, os participantes tiveram que se despedir dos animais que conviveram com eles durante toda a temporada. Marcos também chamou a atenção por conta de ter ficado gritando o nome da Emily, ganhadora do BBB17, na qual ele teve um relacionamento e foi eliminado poucos dias antes da final do programa da Globo. A grande final da Fazenda Nova Chance acontece nesta quinta, 7 de dezembro, e você acompanha tudo aqui no Tutube News. Deixe seu comentário aí quem vai ganhar a Fazenda. Deixe seu comentário aí quem vai ganhar a Fazenda.